Bora Filipão, eu sei que você tem um plano! Aqui é pouquinho, sejam todos bem-vindos, você é o nosso convidado especi... É nossa Dorival, traz o tri pra nação! Bora, vai rolar aqui em Guayaquil! Bora, amigão! Aproveita, faz, faz! Vamos juntos, fãs de esportes, Davi Luiz bobeou a chegada... Uhul, vamos pra cima, furacão! Tá de sacanagem, Davi Luiz, isso é final, não pode dar mole! E foi do Atlético em Guayaquil! Quer uma bebê, se ela viaja, vai ali pra dentro da área, tentativa de puxar... Uhul, é o plano do Filipão, eu sabia! Ele tem o plano, essa é nossa! Vamos jogar, Flamengo, vamos jogar! Aí, tudo dando errado! Paulo, pediu, o Felipe Luiz pediu pra... Jogou a bola pra... Que coisa, hein? Enquanto o Palmeiras foi assim, ele saiu logo no começo do jogo! O Felipe Luiz peidou pro furacão! Fugindo a marcação, vem ele! Vem com a bola... Ô, cartão, juiz, cartão! Primeiro cartão amarelo do jogo para o Pedro Henrique, Carlos Simão! Boa, vamos, Flamengo, vamos! A puxadinha vai se mandando na velocidade, Bairton Lucas, carrinho do Pedro... Ah, Pedro Henrique não faz isso! Já tem, juiz! É pra vermelho, juiz! É! Vamos, Flamengo! Vamos, isso não! Vamos, isso não! Isso não tava nos pones do Filipão! Terminar rapidinho pra colocar a ordem na casa! Boa, vamos, Everton faz! Um, dois, rodineio, cruzamento, Gabigol! Gabigol! Uou! Isso é família! Respeita! Respeita! É o Homem Libertadores! Três gols em três finais! Ele é pica! Ele é pica! Procedor do Flamengo, que desfecho de primeiro tempo! Um para o Flamengo, zero para o Atlético! Eu sei que é difícil, furacão, mas eu acredito! Eu acredito! Bolão, Arrasca, é pra fazer o segundo! A bola do Flamengo continua, olha aí! Ah, esse é o Gabigol! Descinde Libertadores, mas perde gol fácil! Mas tudo bem, não importa! Esse daí, que é o nome do Hexa, tá fazendo nada hoje! Vamos, Arrasca! Estão deixando você jogar! Ah, vamos aproveitar! Vamos matar logo esse jogo! Ah, Santos, não bate roupa não! Não, tu não é de fazer isso! Oh, oh, oh! Isso é pênalti claro! Chama o VAR! Chama o VAR! Nada, nada, nada! Nunca que eu marcar o pênalti contra você numa final de Libertadores! Vamos, Terence! Vamos! Se consagra, meu garoto! Vai, Terence! Bateu direto! É, Caçando! Boa! Esse é o Santos, gelado, seguro! Obrigado por esse goleiro! Pode acabar já, Juiz! Acaba! É campeão! Acaba! É o Tri! Isso é o Flamengo! Isso é Gabigum! Respeita, amor! Acabou! Chora! Chora! Vai lá pros vice, vai lá! Se não fosse aquela expulsão! Parabéns pelo jogo! Pode vir outro! Pode vir! Quem vai ser o próximo vice? Não! Comigo não vai dar pra você!